Essa aqui é no tweet, ó, o governo do Paraná encaminhou, já que a gente tá falando de imposto, tá? O governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe um desconto de 6% do IPVA pro ano de 2024. O IPVA, todos sabem, é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. O desconto no pagamento à vista do IPVA 2024 proporciona alívio financeiro aos contribuintes e ao mesmo tempo em que serve de incentivo à quitação antecipada, foi o que disse o ministro, desculpa, o secretário de fazenda do Paraná, René Garcia Júnior, como em anos anteriores, além da opção à vista, existem outras opções de pagamento, inclusive QR Code, PIX, cartão de crédito, então você precisa se informar aí pra você fazer a quitação do seu IPVA. 6% de desconto é um descontinho pequenininho, hein, Tupan? Se a gente pensar no tamanho dos buracos que tem nas estradas, hein? Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, eu não pago IPVA, então não tô preocupado. Meu carro tem mais de 20 anos, Paulo Caetano. Esses caras que têm muito dinheiro pra comprar carro novo, conseguem sim pagar, Paulo Caetano. 5% parece pouco, mas é bastante, assim, a gente vive uns momentos difíceis. Tipo, aqui em Curitiba o mercado imobiliário tá bem devagar, Paulo Caetano, ao contrário de Maringaí, que o Rigon falou hoje que estava aquecido. Aqui, pra você vender um apartamento, por exemplo, só com deságio, você dificilmente consegue vender no preço que seria o justo, segundo o proprietário. Então, pro IPVA, é um bom desconto sim, Paulo Caetano. Quero ver daqui pra frente. O Daniel não concorda com você, não. 6% de desconto é um bom desconto, Daniel? Eu não concordo porque eu também não tenho imóvel, então eu poderia falar assim, IPTU, eu quero que se lasque, né? Não tenho imóvel, não pago IPTU, Tupan. Também não tenho dinheiro, não, mas IPTU, IPVA, o Paulo, assim, eu acho assim, era melhor não ter dado desconto e arrumado as rodovias aqui da nossa região, porque, assim, tá dando desconto quer dizer que tá tudo bonito, as rodovias estão tudo certinho, tá tudo bom. Claro que ninguém gosta de pagar IPTU ou imposto, IPVA, qualquer imposto. Mas aí quando vem um desconto deles, a gente imagina que tá tudo certo, né? Porque se tá dando desconto é porque não tá precisando de dinheiro pra investir. Então, poderia pelo menos o governador ali ter congelado o IPVA e arrumado aqui as rodovias. Vou falar aqui da nossa região, principalmente da nossa região, que estão bem deterioradas. Quem, Rafael? Pois é, falando desse desconto, eu não sei se vocês estão sabendo, não sei se vai ser pauta, e você me corrija e me repreenda se for. O projeto de lei do governador Ratinho Júnior que aumenta a alíquota geral do ICMS pra 19,5%, e quem fala isso é o próprio Chiorato, né? Pode continuar. Alguns falam Chiorato, mas é Chiorato. E eu tô com Chiorato, imagina? Sou contra completamente, se 19,5% do ICMS e tudo, gasolina, etc e tal, tudo isso é loucura. Então, esse 6% de desconto vai virar o quê? Nada. Então, assim, não venha colocando algumas nuances aí na população paranaense achando que o governo tá fazendo um negócio interessante pra população. É claro que o imposto não é vinculado com relação a obras e reformas nas pistas, enfim, no Estado, né? Todo, com relação ao IPVA, mas nós sabemos qual que é a realidade. Em ver a questão do pedágio, você me fala aqui também que é uma complicação como... Parece que os políticos colocam na nossa cabeça que é um bicho de sete cabeças. É tão complexo que no início era... se vendia barato, agora vai ficar a mesma coisa, 30 anos de contrato, etc e tal. Então, resumiu em nada. Só pra campanha política. Então, o Ratinho, infelizmente, se isso for pra frente, em regime de urgência ainda, na LEP, se isso for pra frente, com certeza ele vai dar um tiro no pé dele. Pamela Bussolim. Olha, Paulo, esses 6% de desconto aí no IPVA, a gente precisa refletir no seguinte, né? Sobre o que o Tupã falou. Mesmo quem não tem carro, né? Às vezes pensa assim, poxa, isso aí não me afeta e tal. A gente não pode esquecer que esses gastos, esses impostos, entram no cálculo das prestações de serviço. Então, quando um taxista vai te prestar serviço, Uber e tudo mais, isso entra lá naqueles cálculos deles pra saber quanto que vai se cobrar dos passageiros, por exemplo. Então, acaba que todo mundo sofre esse tipo de impacto, né? As empresas aí de transporte coletivo, enfim. Agora, a questão do imposto em si, 6%, eu vou dar razão pra muitos que dizem que, sinceramente, não vale a pena você pagar à vista, porque é um desconto tão ínfimo que, no fim do dia, às vezes, não vale a pena você dispor desse dinheiro à vista, ficar sem ali um valor de reserva, por exemplo, pra estar pegando só 6% de desconto. Acho que, pra quem paga à vista, deveria ser um desconto maior, na minha humilde opinião.